Quando eu comecei esse livro, ele não tinha título, né? O nome dele, o nome do livro era bem simples, que era a essência do livro, que se chamava A Pequena Guardiã. Só que eu fui vendo que o mundo ia criando muito mais vida do que a própria personagem, o próprio mundo regia a história. Aí essa história foi, eu pensei, tinha que pensar num nome pra esse mundo, e eu não tinha um nome. E eu não queria pensar num nome que fosse difícil da gente ler, da gente entender. Aí fui procurar algumas palavras latinas, em latim, né? Que a gente pudesse ler, que parecesse em português e tal. Aí eu queria alguma coisa que fosse um pouco mais óbvia, que fosse parecida com um nível de terra, né? Não, até, pronto. Nada de especial. Aí eu achei essa palavra na Goena, que prefixo se tem alguma vertente com terra e tal, mas a palavra mesmo mais conhecida, se agarrava. E latim. Aí eu criei toda uma ideologia em cima dessa palavra, né? Que eu espero explicar pra frente. Na época tava muito no começo, né? Acho que 2006, acho que foi 2007, 2004, 2007. Aí eu sabia que a personagem ia pra um lugar diferente dela, e que ela encontrava certas coisas, que essas coisas poderiam salvar tanto o mundo que ela vive, quanto o mundo de lá. Só que eu não sabia direito o que que eram essas coisas, né? Tipo, sabe tudo? Pé, né? Ah, não, é muito clichê, né? Não, é um clichê, é um clichê, é um clichê. Aí eu li essa parte do Apocalipse, né? Aí eu fui pensando em vários elementos que ela poderia achar, né? Mas aí eu fiquei, caramba, como é que ela vai juntar esse monte de cacareca, sei lá, é... Copa, ele sei o quê. Se eu for desmebrar e me colocar em várias... Como é que ela vai juntar e carregar isso tudo até o final da história? Ela vai ter um saco, né? Aí a última coisa que eu pensei, dos sete elementos, foi uma chave, né? Aí, isso antes de dormir. Nossa! Aí quando eu dormi, eu sonhei com várias portas, tipo entre nuvens, né? Tipo, tinha umas escadas que iam pra essas portas. Aí eu acordei e lembrei desse sonho, eu pensei, caramba, várias portas, várias portas, mas aí eu peguei e troquei as coisas, sabe? São sete chaves e uma porta. Aí surgiu essa história do portal dos desejos, do sete chaves e tal. Aí eu fui montando esse tom.